Oi gente, mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre ração estrujada, uma alimentação fundamental para todas as aves. Você que está me vendo aí agora, você costuma oferecer ração estrujada para as suas aves? Nunca ofereceu? Não sabe nem o que é? Deixa aqui nos comentários a sua experiência ou sua não experiência ainda sobre esse alimento tão importante que a gente vai falar agora. Bem, os meus bebês calopsitas, eles comem ração estrujada todos os dias. É a única alimentação deles? Não. Eu ofereço sementes também, farinhada e alimentos permitidos, que aqui no meu canal tenho vários vídeos com listas seguras que você pode seguir passo a passo com todos os alimentos que as suas aves podem e que não podem comer. Então, acaba de ver esse vídeo aqui todo e já corre aqui no canal, coloca aí alimentos permitidos e não permitidos. Andréia, apaixonada por animais, você vai ver e vai aprender muito também. Então, gente, a ração estrujada é um alimento que eu digo para vocês assim que ele é super importante. Ele é mais importante do que as sementes? Sim. Com certeza ele é mais importante do que as sementes. Só que é um alimento muito caro. No meu caso, eu tenho vários calopsitas. Não teria como eu manter todos eles somente com ração estrujada. Eu vou mostrar para vocês agora qual que eles comem. Não estou fazendo comercial da empresa, até porque essa empresa, eu já falo dela há tanto tempo e nem para dar um obrigada, eles não passam. Então, eu não estou fazendo isso por eles, mas eu estou fazendo isso por você que está aí do outro lado, que é pai e mãe de calopsita e está em busca de uma alimentação boa e saudável. Então, eu vou mostrar para vocês, mas lembrando, não é comercial, não ganha um centavo. Pelo contrário, pago e pago muito caro. Vou falar para vocês os preços que eu tenho pago nessa ração que eu vou mostrar para vocês agora. Né, Radassa? Deixa a mamãe botar a Radassa aqui na perna. Fica aqui, Radassa. Rapidinho, para a mamãe poder pegar. Bem, a ração que eu quero mostrar para vocês, estrujada, é essa aqui, pegar de vaga, senão a Radassa vai se assustar, porque ele se assusta com qualquer coisa. A ração que eles comem, a ração estrujada, que eles comem é essa daqui, ó. TN-13 da Madassim. Eu compro essa embalagem aqui de 900 gramas. Tem ela menorzinha, tá? De 350 gramas. Mas, para mim, não é viável, porque eles são muitos. Então, eu preciso, eu uso dessas aqui também. Não dura nem mês. Isso aqui acaba muito rápido, tá? Porque todos os dias é colocado para eles essa ração aqui. Tem outra aqui também, ó. Vou mostrar para vocês como são os grãozinhos, porque essa aqui está aberta já. Essa está fechada. Lacrada. Vou mostrar para vocês como que fica. Gente, não repara o barulho. Vocês sabem quando eu gravo aqui. É do lado da casa deles. Eu estou gravando quase anoitecendo, que é o horário que eu tive para gravar. E eles querem já mimir. Eu vou gravar rapidinho aqui e apagar a luz aqui para eles poderem ir dormir, tá? Vou mostrar para vocês como que é os grãozinhos dessa ração aqui. São bem pequenininhos, olha. Está dando para vocês verem aqui, ó. É bem pequenininho, ó. Pequenininho, pequenininho. E eles amam. Meus bebês amam. Deixa eu ver se a Radaça come aqui. Esse Radaça vai querer agora. Ele já está com o papinho cheio. Vem, filho. Vamos ver se ele pega aqui. Ou não. Já pegou. Ele ama. Ele só ele não. Todos os meus bebês amam. Ó, comendo. Ao vivo e a cor. Gostou, meu filho? É uma delícia? Façam uma espisada? Ó. Viu? Faço, faço. Gente, no começo, eu ficava com medo, achando que eles não iam pegar, né? Mas pegaram muito bem. Eu já tentei, lá atrás, né? Oferecer outras rações de estrusadas, de outras marcas, gente. Porque não tem só essa marca, não. Tem várias marcas, tá? Mas eles não gostaram. Mas eles gostaram dessa. E agora eu vou falar sobre preço para vocês. Bem, essa ração, tem que rodar só rapidinho para a mamãe guardar isso aqui. Deixa eu olhar aqui de novo. Isso é caro demais. Não posso desperdiçar nada. E aqui, ó. E é muito bom isso aqui, ó. É aquele... Que você faz assim, ó. Mantém dentro da embalagem mesmo, tá? Que a ração fica fresquinha, fresquinha, fresquinha. Bem, essa ração, há uns anos atrás, eu chegava a pagar 49 reais nela. Hoje, o lugar... Essa aqui, por exemplo. Aqui foi o lugar mais barato que eu encontrei, foi 68 reais, tá? Eu já cheguei a pagar 80 reais nessa embalagem, desse tamanho, dessa marca. Então, eu consegui, dessa vez, pagar 68 reais. Que, para mim, é caro, sim. Porque só tem 900 gramas. Isso não dura nem um mês, nem brincando, para quem tem vários coletivos. Então, eu tenho que comprar, no mínimo, dois pacotes por mês. Dois pacotes. Imagina. Então, é um investimento alto, tá? Conforme mais coletivos que você tem, é um investimento alto, mas que compensa, que vale a pena. Isso que eu quero deixar para vocês, tá? Vale a pena, porque é um alimento de qualidade. É um alimento que eles pegam com muita facilidade, tá? Aqui em casa, todos os meus bebês amam essa ração de trusato. Todos, 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 todos. Então, compensa, vale a pena pagar. Claro que eu queria que fosse um preço mais justo, né? Mais barato. Porque tudo está tão caro, tudo está tão difícil. Mas, eu pesquisei bastante, o preço mais barato que eu encontrei, foi R$ 78,00. E aí, eu comprei esse aqui, e esse aqui já estava acabando, já está acabando. Está quase, está aqui, ó. Nossa parte aqui de baixo já. Dá para mais ou menos, dois dias, já acaba aquele, aí que eu vou ter que abrir aquilo de lá. Então, gente, é um investimento que vale a pena. Se você está na dúvida, se você comprou ou não comprou ração de trusato, compre. Se você não puder comprar essa, compre de outra marca. Tem marcas mais baratas, como também tem marcas mais caras ainda do que essa. Então, compre aquilo que você pode comprar. Também não vai se endividar, né? Fazer algo que você não possa fazer, depois está com o seu nome por aí sujo. Não vai fazer isso, não. Mas, procure oferecer para as suas aves alimentos de qualidade. Alimentos bons, premiums, tá? Isso é qualidade de vida, saúde para as suas aves, ok? Gente, deixa para mim aqui, nos comentários, quanto que você, você que usa essa ração, quanto que você tem pago aí na tua cidade. Eu quero muito saber, aqui no Rio de Janeiro, eu comprei pela internet. Essa daqui não veio nem do Rio, ela veio de São Paulo. Essa que eu comprei. Essa daqui, essa daqui eu comprei numa loja do Rio. E essa que está fechada, eu comprei na internet, numa loja de São Paulo. E eu paguei 68 reais, ok? E aquela ali, eu paguei no Rio, foi, claro, finalzinho, meio do mês passado. E eu paguei, nem sei mais quanto, mas foi por aí uns 70, 71 reais que eu paguei naquela. E essa daqui eu paguei 68. Então, fala comigo aí, quanto que está essa ração PM13, ração frigada da Megazum, na sua cidade. Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha sem medo e ser feliz. Não tenha medo de compartilhar. Chama, chama para cá todas as pessoas que você sabe que amam os animais. Não somente as calopsitas, mas quem ama cachorro, gato, papagaio, enfim. Chama, porque aqui nesse canal é lugar somente de quem ama, de quem é apaixonado por animais. Então, você está no lugar certo. Fica aqui com a gente, volte sempre e até os nossos próximos vídeos. Nunca, agora os meus filhos vão dormir, porque a mamãe está incomodando eles. Então, é tudo barulhinho. Eu quero menino e mamãe vão dormir agora, tá bom? Deus abençoe a todos. Volte sempre e até os nossos próximos vídeos. Comenta aqui, gente. Comenta, hein?